Olá pessoal, meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui de Harry Potter, porque a gente vai num... num quê? Num evento, né, Gabi? Que tem no Shopping Aldorado. Num evento do Harry Potter. Harry Potter. Cadê, cadê, cadê? Aí dá pra colocar uma hora pra abrir. É. Então vamos esperar essa hora passar. Então tá bom. Então já tem só uma coisa. Não dá só. Bora nessa se divertir. Não dá pra não sorrir. Tô mostrando pra vocês aqui como é que é do lado de fora. Porque aproveitar que tá vazio, que o nosso horário é do meio-dia ao meio-dia e meia. Tem umas experiências ali, ó. Eu não conheço nada, gente, do Harry Potter. Mas a Gabi e o papai, sim. Eu tenho certeza que eles vão adorar, ó. Tem várias coisas, tem cenários pra gente tirar foto. É um evento gratuito aqui no Shopping Aldorado. Mas assim, gente, os lotes, eles acabam, tipo, de verdade, em menos de cinco minutos. Toda quinta-feira eles abrem uma lista, né, no aplicativo. Pra poder liberar. E aí vocês tem que ficar de olho. Liberou. Aí acessa o... A data e horário que você quer. Estão prontos? Sim. Nossa, não tomaram café da manhã, não. Estão prontos? Sim. Então sejam muito bem-vindos em Hogwarts. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E a primeira coisa que a gente faz quando chega em Hogwarts é saber qual é a nossa casa, não é mesmo? Ah, vamos lá ver quem vai ser a frente. É, ela. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Não, pode ir. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Mas foi a primeira e vai ter que apontar o chão pra se levantar. Ele gosta de tirar a sua neta durante o dia. À noite, 24 horas. Queria ser ele. Vai no posto. Ó, vamos lá. O que eu falar você repete voz alta, tá bom? Chapéu seletor. Chapéu seletor. Qual caso eu vou? Qual caso eu vou? Mas antes do local, eu sei muito bem o que fazer com você. E Sonserina iria ajudar o alcançar essa grandeza. Ó, essa é uma pegudinha que ele faz. Ele fica em dúvida se é Sonserina que você vai. Nossa, eu tô rimando hoje, hein? Sem certeza. A gente chega muito mais na água. Você quer Sonserina mesmo? Não quer? Então muda o pensamento. Lembra daquela frasinha lá que é pouco conhecida? Sonserina não? Tudo bem é Sonserina? Lembra? Então coloca isso na sua cabeça que ele vai ler a sua mente. Tem talento que se tem. Muito difícil. Muito difícil. Grifinória. Grifinória. Aêêêê. Mas ó, tá de Grifinória. Ó, viu? Tá de Grifinória. Eu vou sentar de Grifinória. Quer vir também? Não, vai lá, vai lá, pode ir. Ó, esse aqui quer vir? Eu vou, eu vou. Ah, vamos lá. Grifinória pode sentar. É, os pequeninos também podem. Ó, veio o becalagão. O que que será? Corbinal. Corbinal, inteligente. É que eu tô mais select-off, tem mais um melhor no falou. Eu fui mais e não falou. E aí, irmão? Ó, vem aqui a gente. Vou fazer com a sua parede. Ó, você vai tirar assim das likes. Olha, Gabi, que legal. Vai, tem o espectro. Nossa, que legal, Gabi. É uma raposa. Que legal. Que legal, meu amor. Você vai jogar quadribol? Quer me dar sua varinha aqui? Ó, a bolinha tá aqui, ó. Nossa, isso deve ser muito difícil. Vai, vai, vai. Vai. Não existe, ó. Olha. Ai, não existe, ó. Ai, não existe. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Difícil, né? Deixa ele! Aê! Aaaaaaah! 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 Pessoal, nossa primeira missão é desembaralhar a capa, tá bom? Que demais! Meu Deus, eu sou horrível em quebrar a cabeça! Aaaaaaah! Usa a força do pensamento! Usa a farinha mágica! Usa a farinha mágica! Aaaaaah! Lá pra cima, meu amor! Olha as letras aqui, ó! Essa, ó! Aqui, ó! Essa! Acabou? Foi! Muito bem, peraí! Acho que é bom! Acho que isso aí tá... Isso aí, aí! Agora, com cuidado, a gente vai abrir a capa do nosso... Por aqui mesmo, pela capa. E ela é bem pesada, cuidado! E no 3, a gente vai apertar junto, tá? Aperta e subiu! Um, dois, três! Um, dois, três! Uau! Aí! Olha o meu carro! Fecha por um cuidado! A capa da abaixo do meu dedo! Tem baralha aqui! Podem ficar ali no espaço pra tirar a conta, tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá com o que eu fiz! Legal, né? Muito legal! Olha lá, Gabi! Não sei o que fizeram isso aí! Gabi, o que você vai fazer agora? Usar a capa da invisibilidade? Quero ver como é que você é invisível, hein? Depois, se tiver livre lá o chapéu, eu vou ver qual que vai ser o meu... Vem aqui na sala aqui na aula. Pronto pra ficar invisível? Vamos lá! Quando você for ficar invisível, altere o lado da capa, tá? Você usa o lado verde? Vai lá, Gabi! Tá! Pode ficar um pouquinho mais pra trás, Gabi, pra vocês verem melhor? Levanta a capa toda! Olha, Gabi, ficou totalmente... Que legal, Gabi! Que legal! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Vai ficar na sua casa, hein? Rodando as coisas, hein? Uuuuuh! Gabiii! Cadê a mamãe, Gabi? Oh, oh! Muito legal! Gostei! Gostei! Tá pronta? Boa noite! Vixe! Eu tenho um grande o que fazer com você! Uuuuuh! Certo! Por final! Arran! Aê! O meu canal! A diversão! É tão legal! Não tem igual! Bora, né? Só se divertir! Não dá pra não sorrir!